Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, com uma notícia que surgiu aí nos últimos dias, em alguns sites, no Yutoba e tudo mais. Mortal Kombat 1, fumegante para chegar no Playstation 4? Vale lembrar que no ano passado, Mortal Kombat 1 foi lançado para diversas plataformas, inclusive para o Nintendo Switch, mas não foi lançado no PS4. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. A vendagem foi mais baixa do que títulos anteriores. Isso daí fez com que a Warner voltasse atrás e vai lançar o Mortal Kombat 1 no PS4? É oficial? Bem, vamos falar a respeito disso tudo. Caso tu queira saber, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido para vocês, ó. Esse dia agora, nesse sábado, dia 29 de junho de 2024, teremos finalmente o sorteio. Primeiro colocado leva um PS5 ou R$4.000 no Pix, segundo colocado ganha R$3.000 limpinho no Pix, e ainda temos mais 5 bilhetes premiados, exatamente. E cada um desses bilhetes darão R$500 para os ganhadores. No final das contas, são quase R$10.000 em prêmios. E clica no primeiro comentário fixado para você participar. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games, do canal Ads Plays. E vale lembrar que será feito ao vivo, e as pessoas recebem o prêmio automaticamente após esse sorteio. Então, vem ser feliz na nova geração, gastando menos de R$1.000. E bem, meus amigos, nos últimos dias tivemos uma ótima, excelente notícia para os donos de PlayStation 4. Qual era a notícia? Foi oficializado que Star Wars Jedi Survivor, jogo que foi lançado lá no ano passado, já há bastante tempo, há mais de um ano, e sairia para o PS4 agora, de forma oficial. PS4 e Xbox One, tá? Maravilhoso. Vale lembrar que esse vazamento é datado do ano passado. A Rispal e os desenvolvedores, pouquíssimo tempo após o lançamento do game, já voltaram atrás nas suas falas, onde eles diziam no começo que era impossível de Jedi Survivor rodar no PlayStation 4, para dizer que o jogo sairia para o PS4, sim, senhor. Só para vocês terem ideia, o jogo realmente era tão complicado de sair para o PS4, que isso daí demorou mais de um ano. Inclusive, o Jedi Survivor foi mal otimizado para o PS5 e para o Xbox Series X, meus amigos. Só para vocês terem ideia de quão pesado é realmente o Jedi Survivor. Mas o que me surpreendeu mais do que qualquer cocita del mundo, mon friend, é que os caras foram atrás da comunidade do PS4, logo após perceber que a vendagem do Survivor é menor do que a do Fallen Order, apesar do Fallen Order ser o primeiro título da série. Existe um consenso, meus amigos. O primeiro título, é claro que ele tem que vender bem, mas ele nunca vai ser mais vendável do que o segundo, já que o segundo vai contar com o hype do primeiro, com a boa história, o bom trabalho feito, que vai acabar fazendo com que o segundo título seja mais vendido. Não aconteceu isso com o Survivor, o Survivor vendeu menos, o Survivor, ele, se bobear, pode ter enterrado a saga da Aris Paul, tá? Vamos ser bem sinceros. Ah, mas o jogo é péssimo. Não, o jogo é bom, o jogo é bem bom. E eu acho que agora vai ter uma sobrevida graças ao PS4, e tomara que venda bastante, e tomara que a gente tenha um terceiro jogo da trilogia do Jedi Survivor, do Jedi, né, no caso. Mas, no meio desse vídeo eu cito outros jogos que tiveram o mesmo problema. Falo do Esquadrão Suicida, falo do Goron Knights, falo do Mortal Kombat. O Mortal Kombat, diferente dos outros dois, é um bom jogo. Mortal Kombat 1 é um bom jogo. O Goron Knights é uma porcaria, o Justice League, né, o Suicide Squad, é uma merda. Mas o Mortal Kombat 1, ele é um ótimo jogo que vendeu pouco, porque não foi lançado nas plataformas que tem maior vendagem, né, Xbox One e, claro, PS4. Aí, meus amigos, começaram a dizer nessa semana, né, falar a verdade, há dois dias, que o jogo vai sair para o PS4. Que foi confirmado que é uma ótima notícia, é a melhor notícia, é uma coisa espetacular, tudo papapu, papapupá. Que vai sair para o PS4. E, meus amigos, vamos lá. A gente tem dois sites, na verdade, né, que informam isso. Dois sites na internet. O resto, na verdade, ninguém nem comenta a respeito do tema. E a notícia, sendo bem honesto, ela é basicamente muito parecida com o que eu trouxe no meu vídeo. Só que no meu vídeo eu não falo o que vai sair, eu falo o que deveria sair, sabe? No meu vídeo, dessa semana, eu falo, olha, deveria sair, sim, o Mortal Kombat 1 no PS4. Já que, querendo ou não, é um título espetacular, é um título que deveria ter vendido mais, é um título que saiu no Switch, logo foi mostrado, então, que o PlayStation 4 é capaz de rodar esse game. Mas já foi dado como... Não, ele vai sair no PS4. Assim como aconteceu no caso do Jedi Survivor e do Hogwarts Legacy. Sendo que, não, a gente não tem confirmação. Mortal Kombat não tem confirmação que vai sair no PS4. A única confirmação que a gente tem do Mortal Kombat, inclusive, últimas notícias são, ó... Mortal Kombat 1 anuncia cross-player, né, para as mais recentes, né, anunciou cross-player. E Mortal Kombat 1 vai receber nova DLC. Essas são as notícias de Mortal Kombat mais recentes que nós temos. Não temos nada relacionado, nada relacionado a lançamento no console PS4. Não sei se isso daí foi uma desinformação, não sei se acreditaram que porque saiu o Hogwarts Legacy, o Survivor, todos os jogos que venderam mal no PS5 vão sair na PS4. Mas, tipo assim, eu acho que sim, que o Mortal Kombat 1 tem total condições de rodar no PS4. Se rodou no Switch, roda no PS4 mesmo. Se rodou no Switch, roda quase no PS3, perdão, tá? A real é essa. Se rodou no Switch, roda quase no PS3. Mas, não tem confirmação. Ai, Kátia, mas você não acha que a Warren tá perdendo dinheiro? Tá perdendo dinheiro. Ai, mas você não acha que eles podem voltar atrás? Podem voltar atrás. Mas foi confirmado? Não. Não foi confirmado. Jedi Survival? Foi confirmado. Hogwarts Legacy, na época, do lançamento, desinformaram que ainda ia sair a versão de PS4. O Survivor foi anunciado no ano passado que sairia a versão de PS4. Ano passado. Esse ano agora, na semana passada, somente que tivemos a confirmação. Mas, desde o ano passado, já era falado que ia sair. Agora, se estão fazendo um malabarismo pra dizer que o Mortal Kombat 1 também vai ter, meu irmão? Se tivesse, já teria sido anunciado no ano passado quando eles viram que as vendas foram menores do que eles esperavam. E parece que, muito pelo contrário, os caras já estão trabalhando em um novo Mortal Kombat. Entende o que eu tô dizendo? Então, ó. Não caiam nessa. Isso daí é conta do Frajola. Mortal Kombat 1, pelo menos até o dia de hoje, ó. 25 de junho de 2024. Não foi confirmado para o PS4. O único jogo que saiu somente para PS5, que foi confirmado na semana passada, que vai sair para o PS4, chama Star Wars Jedi Survival. No total, tem mais jogos. Tem o Godfall. Tem vários jogos aí que falaram que só rodava no PS5. E depois começaram a rodar no PS4 e também no Xbox One. Mas, até o momento, na semana passada, nesse mês, um único jogo que foi confirmado que sai para o PS4 se chama Jedi Survival. Mortal Kombat 1? Não, não, não. Comentem aí o que vocês acharam aí para isso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o ninguém, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou para o Dogginga. Aquele abraço. E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto